Arrependida Se a outra fez um juramento Me trocaste por dinheiro e vaidade Mas conseguir dominar minha paixão O teu orgulho a mim fez felicidade E esquecendo a outra dei meu coração Querido, eu não casei por amor Esqueça o que passou Eu não mereço maldade Suplico-te, não me deixes padecer Em juramento eu repito Fui o maldito dinheiro Que me fez te esquecer Não adianta implorar a ti, eu peço Não me faça recordar nosso passado Por eu ser pobre me trocaste por dinheiro E me deixando na orgia torturado Peço que siga a tua vida de riqueza E nunca volte a implorar o meu perdão Aquele alguém a quem deu tanta nobreza Também te espera pra te dar consolação Peço a Deus pra te dar felicidade Porque sou tão feliz vivendo assim Deu dinheiro contra tudo Eu te peço Esqueça de mim Esqueça de mim Peço que siga a tua vida de riqueza E nunca volte a implorar o meu perdão Aquele alguém a quem deu tanta nobreza Também te espera pra te dar consolação Não te espera pra te dar consolação Não te espera pra te dar consolação Obrigado.